Oi, oi, gente! Eu sou a Freire, professora de Biologia, e hoje eu vou falar sobre um macete para vocês usarem na hora da prova do Enem. Se vocês receberem a prova de vocês e tiver alguma questão de doação de sangue, a primeira coisa que vocês vão fazer é um quadro que eu vou ensinar vocês a fazerem, que está aqui atrás. Quando a gente fala de doação de sangue, a gente fala de fator RH e de sistema BO. Falar de fator RH fica fácil, porque a gente sabe que ou a pessoa vai ser positiva ou a pessoa vai ser negativa. Se ela for positiva, ela tem a substância, ela tem a proteína do fator RH. Isso significa, então, que ela pode receber um sangue que seja positivo. Se ele for negativo, então ele vai rejeitar qualquer sangue positivo e só vai poder receber de sangue negativo. Então, a gente precisa saber quais são os tipos de sangue do sistema BO para poder juntar as duas informações e descobrir quem vai receber sangue de quem e quem vai doar para quem. Uma coisa que a gente sabe é que a pessoa que é do tipo O negativo, ou seja, não tem proteína para o sistema BO e nem para o sistema RH, ela vai ser chamada de doador universal, porque como no sangue dela não tem proteína nem para BO e nem para RH, ela não vai gerar uma rejeição quando a pessoa receber esse sangue. Então, ela vai ser o doador universal. Da mesma forma, o AB positivo, ele vai ser chamado de receptor universal, porque como ela tem proteína para A, para B e para o fator RH, ela vai poder receber qualquer tipo de sangue, considerando esses dois sistemas. Mas então, quando a gente está falando de A, B e O, como é que a gente vai saber quem doa para quem, quem recebe de quem? O macete legal é vocês fazerem o quadro que eu vou fazer aqui atrás com vocês. Vocês vão colocar A e B em lados opostos, O embaixo e a B em cima. E essas setas vão todas subir, porque o O pode doar para o AB, ele pode doar para o A e ele pode doar para o B. Mas, como todo tipo sanguíneo pode doar para si mesmo, ou seja, quem é O pode doar sangue para O. Então, vocês vão fazer a seta retornada retornando para ele. Como o AB é o receptor, então, ele vai receber sangue do O, que já está marcado, do A e do B. E vai receber sangue também dele mesmo. E como eu falei, qualquer tipo sanguíneo vai poder receber sangue de um tipo sanguíneo igual ao dele. Então, quem é A pode receber de A e quem é B pode receber de B. Dessa forma, a gente conclui o nosso quadro. Aqui, a gente já sabe, então, que o O pode doar para A, para B, para B e pode receber sangue dele mesmo. O A pode doar para AB e para ele mesmo, recebendo também do O. E o B pode doar para AB, para ele mesmo e vai receber sangue do O. E vocês, na hora da prova, vão fazer esse quadrinho lá, se tiver alguma questão de doação de sangue. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.